O projeto de extensão significa a abertura da universidade aos problemas, às expectativas e às iniciativas reais propostas e organizadas pelas comunidades. Na sala de aula a gente tem uma missão de transmitir ao aluno algumas informações, informações essas que podem ser perdidas ao longo do tempo. Então dentro do projeto de extensão, dentro das nossas atividades, a gente tem a oportunidade de fazer com que os alunos peguem essas informações e nunca mais esqueçam, carreguem para a vida. Formar pessoas melhores, pessoas com mais caráter crítico, pessoas que possam olhar para a sociedade de uma maneira diferente. Não tem muito como colocar em palavras, porque é uma experiência diferente que você vive, você ganha uma experiência profissional pessoal muito grande. A possibilidade real de contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade com o conhecimento que a universidade pode trazer e trazer a tecnologia produzida na universidade para a população, para a comunidade. A cidade, em outras palavras, tem a memória, porque um povo sem memória, sem história, fica difícil você entender. Essas pessoas se tornaram, assim, fundamentais, importantíssimas na nossa vida. A nossa parte mais gratificante. A gente vê que as pessoas ficam muito felizes de perceberem que pessoas se preocupam com o que elas fazem. E que a gente está no caminho certo, que é isso, mudar a vida das pessoas. É que, na verdade, eu acredito que todo profissional, a gente só consegue ser feliz quando a gente percebe que foi útil para alguém. Não só para a família da gente ou financeiramente, mas porque deixou alguma coisa para algumas pessoas. Transcrição e Legendas por Querida José Transcrição e Legendas por Querida Criança de Juan Cruz